Federação Brasileira de Bancos promove mutirão nacional de negociação de dívidas e educação financeira. Draga utilizada no alargamento da praia central de Balneário Camboriú conclui trabalho de retirada de areia. Serra do Rio do Rastro vai ganhar complexo turístico com investimentos de 127 milhões de reais. No esporte, Chapecoense tem duelo difícil fora de casa contra o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. E veja também, aparecimento cada vez mais frequente de cobras em áreas urbanas de Santa Catarina preocupa moradores. Está no ar o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana pra você. O Bande Cidade de hoje começa com uma boa oportunidade pra quem tem dívidas em atraso. Começou hoje um mutirão de renegociação de débitos. Confira agora na reportagem do João Paulo Cardoso. Contas no vermelho. Nas ruas, não é difícil encontrar quem se perdeu nas contas e está às voltas com as dívidas. Tive um tempo atrás de uma dívida com uma operadora telefônica e fiquei um tempo sem pagar e fui acumulando. Foi bem chato. Já tive uma dívida assim, um financiamento aí de veículo. E fiquei um bom tempo, né, desempregado e a dívida foi acumulando. E foi bem difícil, assim, um período bem difícil, bem complicado. A Confederação Nacional do Comércio apontou que três em cada quatro brasileiros estão endividados. O nível de endividamento da população saltou de 67,2% em setembro do ano passado para 74% no mesmo mês de 2021. Até o dia 30 de novembro, quem tem dívidas em atraso vai ter uma boa oportunidade de renegociar os débitos. É que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, promove um mutirão nacional de negociação de dívidas e educação financeira. O mutirão tem a parceria da Secretaria Nacional do Consumidor, do Banco Central e do Senado Federal. Para negociar as dívidas em atraso, o interessado deve acessar o site consumidor.gov.br e escolher a instituição com a qual deseja negociar. Podem ser renegociadas dívidas que não possuam bens dados em garantia, que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. As instituições credoras têm até 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta de quitação. A gente nunca pode contar com um dinheiro que a gente não sabe se a gente ainda vai ter mesmo. Então o ideal é sempre pensar antes de fazer aquela dívida. Tem que pensar muito antes porque senão vai acontecer de ficar sem dormir pensando nas dívidas mesmo. Dica importante, com certeza. Mudando de assunto, vamos falar da pandemia de covid-19. Começa nesta semana aqui na capital o cadastro de bares e restaurantes para receber o selo Local Seguro. O selo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico é uma iniciativa para que os estabelecimentos adotem o passaporte da vacinação. O cadastro pode ser feito pelo site da Prefeitura da capital nesta primeira semana de novembro. O selo só entra em vigor no dia 16 de novembro, assim como o passaporte da vacina. Ambos fazem parte do projeto Verão da Virada. Para entrar nos estabelecimentos, será necessário ter o esquema vacinal completo, que pode ser comprovado através do aplicativo ConectSUS ou o comprovante de vacinação físico. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, é diminuir a transmissão da covid-19 na capital. E dez pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado vítimas da covid-19. Com essas mortes, chegou a 19.673, o total de pessoas que morreram vítimas da doença desde o início da pandemia. 319 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total agora é de 1.217.010. O total de pacientes recuperados da contaminação agora é de 1.191.705. E tem 5.632 casos ainda em acompanhamento, casos ativos. 41,97% é a ocupação de leitos de UTI adulto covid aqui no estado, com 441 vagas disponíveis atualmente. E a classificação de risco para a covid-19 registrou uma significativa melhora de acordo com o novo mapa divulgado pelo governo do estado. Mapa que está aqui de novo no nosso telão, vamos a ele. Olha só, nove regiões do estado estão no risco moderado, cor azul, o risco mais baixo para a doença. Eram quatro na semana passada. Carbonífera, Extremo Sul, Grande Florianópolis, primeira vez nessa condição. Laguna, Meio Oeste, Serra e Vale do Itapocu, que estavam no risco alto e evoluíram para o risco moderado. Alto Vale do Itajaí e Alto Vale do Rio do Peixe foram na direção oposta e migraram do risco moderado para o alto, cor amarela. E a foz do Rio Itajaí e o Oeste foram para o risco alto devido ao crescimento no número de casos. As demais regiões, como a gente pode ver no mapa, seguem na cor amarela, risco alto para a covid-19. E agora a gente confere como é que está a vacinação contra a covid-19 no vacinômetro do governo do estado. Na tela pra você, mais de 10 milhões e 200 mil doses aplicadas, 91,22% dos catarinenses vacináveis com mais de 12 anos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. E o total de pessoas com esquema vacinal completo já é de 70,32%, com 4,3 milhões e 305 mil doses aplicadas para fechar o esquema vacinal das pessoas. E olha, o Ministério da Saúde prorrogou até o fim de novembro a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A medida levou em consideração o número de vacinados até o momento que, segundo o Ministério, ainda não foi suficiente para o aumento adequado das coberturas vacinais. Os pais irresponsáveis que estão em dúvida sobre a situação vacinal dos filhos devem levar a criança ou o adolescente a um posto de saúde com a carteirinha de vacinação para verificar se todas estão em dia. Entre as doses aplicadas estão todas do calendário nacional de vacinação, como a vacina BCG, que previne formas graves da tuberculose, a tríplice viral, que previne cachumba, sarampo, rubeula, a da febre amarela, a da polio, que protege contra poliomielite. São vacinas que protegem contra mais de 20 doenças. Logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Os destaques da edição de hoje chegam com os apresentadores Lana Canepa e Eduardo Oineg. Confira. Logo mais no Jornal da Bande, o presidente Jair Bolsonaro falou em novo aumento no preço dos combustíveis nos próximos 20 dias e a Petrobras negou. E a gente traz lá da discussão do clima, né? A cúpula do clima, a ONU, o secretário da ONU, dizendo o seguinte, o mundo pode, se não fizer nada, pode estar cavando sua própria cobre. Pesado, né? Também tem uma polêmica envolvendo o Ministério do Trabalho e a obrigatoriedade da vacina, a possibilidade ou não de demitir funcionários que se recusem a tomar a vacina. Isso vai parar na justiça, não tenho a menor dúvida, vai ser uma coisa maluca. Bom, operação que aconteceu em Minas Gerais. Pela primeira vez a polícia chega antes e consegue uma vitória contra o novo cangaço. Vamos mostrar essa história, como é que foi que aconteceu, né? Os detalhes, 7h20 da noite no Jornal da Bande. A gente espera você! Hora de política no Bande Cidade, assunto para Roberto Azevedo aqui comigo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. O Oineg e a Alana tocaram agora na chamada do Jornal da Bande, na conferência do clima, né? E tem uma discussão aí nos bastidores da viagem do governador Carlos Moisés para Glasgow, né? Exatamente. E é uma discussão que pouco interessa para o catarinense, mas está fazendo muito barulho. É que lá no início, quando o governador avisou que do dia 6 ao dia 11 estaria em Glasgow, para junto com outros 11 governadores tentar buscar recursos do chamado Fundo Verde de Proteção à Natureza, que interessa aos estados, e também mudar um pouco da imagem do Brasil como um país que lá na Europa parece como devastador, que não é bem assim a história, foi acertado entre o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, do MDB, e a vice-governadora do Estado, Daniela Reiner, que ele assumiria o governo. Seria uma deferência, porque ela, naquele momento, disse que não tinha interesse em melar a situação e assumir o cargo na ausência de Moisés. Tudo definido? Nada definido. Os deputados Ivan Nates, do PL, e Kennedy Nunes, do PTB, mais o deputado Sargento Lima, do PL também, entraram no circuito para tentar mudar a ideia de Daniela Reiner. Ora, eles tentam atingir Carlos Moisés, são adversários deles, ferrenho, mas, na realidade, estão atingindo o presidente da Assembleia, que pode ficar de fora desta substituição. Seria lamentável, no relacionamento dos poderes, que isso ocorresse. Mas, em política, coerência é artigo de luxo, quando tem. Daqui a pouco eu volto de novo aqui no Bande Cidade. O uso da draga na obra de alargamento da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, foi concluído no início da tarde deste domingo. Parte da faixa de areia ainda vai permanecer interditada por cerca de 20 dias para que seja feita a desmontagem das tubulações usadas na obra. Foram cerca de 70 dias de trabalho com a utilização da draga. O equipamento foi responsável por transportar a areia de uma jazida a 15 quilômetros da costa até a orla da Praia Central. No total, a dragagem ampliou a faixa de areia de 25 para 75 metros. De acordo com a Prefeitura de Balneário Camboriú, o último montante de areia foi transportado perto da uma hora da tarde deste domingo. Esse espaço virou um atrativo turístico. Além da demanda do turismo estar represada em todo o país, além de nós podermos usufruir também de um turismo mais próximo, nós também temos atrativos. E a praia é também um grande atrativo de verão para essa que deve ser uma das maiores temporadas da história de Balneário Camboriú, graças também a essa obra que é o maior alargamento da América Latina. Ao concluir os trabalhos, a tripulação da draga fez uma cerimônia de despedida. Jatos de água foram jogados para cima em um movimento conhecido como arco-íris. Pois é, por falar em turismo, a Serra do Rio do Rastro vai ganhar um complexo turístico. A obra vai ser feita no Mirante, que vai receber R$ 127 milhões em investimentos. Pelo projeto, o complexo turístico vai ter a estação de esqui, shopping, bondinho, circuito de mountain bike, ponte de vidro, pista de patinação, tirolesa, quiosques, restaurantes, heliponto e outras estruturas. O projeto que vai servir de base foi o vencedor do procedimento de manifestação de interesse e divulgado no Diário Oficial do Estado. O próximo passo é a licitação para o complexo turístico, que vai passar por uma consulta pública em dezembro e por uma audiência pública em parceria com a Prefeitura. A expectativa é de que a licitação seja publicada no início do ano que vem. O Mirante fica localizado entre as cidades de Bom Jardim da Serra e Lauro Miller, 1.400 metros acima do nível do mar. Roberto, a região vai ganhar um importante complexo turístico para impulsionar a atividade na região. É muito bonita aquela região. É uma das primeiras imagens que eu me lembro, garoto, em Santa Catarina, é descer a Serra do Rio do Rastro, sem a pavimentação que tem hoje, mas aquela imagem é flagrante, é muito bonita. Agora, abram qualquer site hoje, abram qualquer portal de notícias. Está lá na capa deles. Caiu parte, desmoronou, teve aquele problema de desbarrancamento na Serra do Rio do Rastro. Este tem que ser o primeiro foco do governo do Estado. A implantação do processo lá, do instrumento, daquele maravilhoso projeto que nós acabamos de ver ainda em animação, é fantástico, mas tem que garantir que as pessoas cheguem e que as pessoas saiam de lá em segurança. Choveu, tem problema na Serra do Rio do Rastro. Ficou frio, nevou, tem problema na Serra do Rio do Rastro. Então, tem que resolver essa questão antes de você criar um outro problema, que é frustrar quem for ver essa maravilha. Mas não tenho dúvida, vai ser algo de primeiríssimo mundo. Estamos chegando num momento de qualificação cada vez maior do turismo em Santa Catarina. Que bom! Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Vamos falar um pouquinho do agro. A colheita da safra de cereais de inverno já começou no Alto Vale do Itajaí. A abertura aconteceu em uma propriedade de Ituporanga. As lavouras implantadas no início do segundo semestre estão no ponto. A ideia é destinar esses grãos de inverno para a produção de ração, reduzindo a dependência de outras culturas. Além disso, a chamada safrinha traz uma série de benefícios ao agricultor. É o controle de plantas daninhas, controle de pragas e doença. Porque a gente faz a rotação de cultura, que normalmente o produtor faz no verão o cultivo de feijão, ou principalmente da soja, e ele entra com uma gramínea no inverno. Então, tem essa vantagem. Existe a vantagem ambiental, que após a colheita do trigo, fica uma cobertura vegetal sobre o solo, o solo não fica tão exposto à incidência de chuva. Para impulsionar a produção, a Secretaria de Agricultura do Estado criou um programa para subsidiar parte dos custos da lavoura. A FECO Agro coordena esse programa em parceria com cooperativas agrícolas. O estímulo é para que, se aumente a oferta de grãos de inverno, no caso aqui, que nós estamos vendo, é o trigo, para que seja destinado às fábricas de ração e dependa menos do milho. Já que o Estado de Santa Catarina, ele é carente, ele consome muito mais do que produz. Em Santa Catarina, esses números representam um aumento de 70% na produção dos cereais de inverno. Como o cultivo ainda é recente no Alto Vale, pesquisadores vêm trabalhando para encontrar as melhores cultivares. Para os próximos anos, a expectativa é de aumento no valor investido nessa produção. Eu tenho a certeza que esse programa é um programa que vai perdurar por muitos e muitos anos, porque ele traz inúmeros benefícios. Mais renda para o produtor, alternativa de fabricar a ração, diminuindo a dependência do milho de outras regiões e outros países, e também o incremento da renda para o produtor rural, tendo o inverno e o verão produzindo o ano inteiro. Portanto, é mais renda para a economia catarinense, é mais renda para o produtor rural. O assunto agora é o tempo. A chuva provocou estragos no norte do Estado. Foram registrados alagamentos e deslizamentos de terra. Em Guaramirim, a chuva provocou um deslizamento de terra sobre a pista da SC-108, no quilômetro 35, nesta segunda-feira. A rodovia chegou a ser interditada e foi liberada por volta da 1h da tarde. Em Joinville, choveu nas últimas 24 horas, o equivalente a 119 milímetros. A prefeitura registrou deslizamentos de terra e quedas de muro em bairros como Jarivatuba, Petrópolis e Iririú. Ninguém ficou ferido. No centro da cidade, ruas ficaram alagadas, o que criou dificuldade para pedestres e motoristas. O terminal de ônibus também ficou alagado. E a área de baixa pressão entre o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro se afasta para o mar e diminui o efeito da circulação marítima no litoral catarinense. Mais informações na Previsão do Tempo para esta terça-feira. O dia vai ser de sol em Santa Catarina. À tarde, a nebulosidade aumenta na faixa leste, com chuva fraca e isolada no litoral sul. As temperaturas vão estar mais elevadas em todas as regiões. Na capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Joinville, mínima de 19 e máxima de 29. Em Lages, variação entre 14 e 25. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Agora veja essa cena inusitada e perigosa. Uma carroça furou o pedágio em uma das praças da BR-101, no trecho sul da rodovia, na região de Laguna. As imagens foram captadas por um ocupante da carroça na tarde deste domingo. No vídeo que viralizou na internet, a carroça se aproxima da praça de pedágio e para logo atrás de um carro. Vamos lá, vamos lá. Vamos parar. Vai, vai, bora, vai, bora. Vamos embora. Vamos embora. Quando o veículo passa após a abertura da cancela, a carroça avança e fura o pedágio. Logo após furar o pedágio, a carroça segue no meio da rodovia. A concessionária do trecho sul da BR-101 informou que o caso não foi registrado e que a fiscalização da rodovia é feita pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF informou que não foi acionada e que os veículos de tração animal são orientados a fazer a travessia pelo acostamento das rodovias federais. Informou ainda que a lei de trânsito não prevê penalização para quem fura o pedágio a bordo de uma carroça. Hora das informações do esporte. A gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tem um duelo difícil fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. Vai ser o primeiro jogo de Felipe Endres nessa nova passagem dele à frente da equipe. Para a partida contra o Corinthians, que vai ser disputada na Neoquímica Arena, o Verdão pode ter novidades. E a ideia do novo treinador é dar espaço para todos os atletas do elenco. Eu sempre trabalhei assim, eu sempre tento proporcionar o mesmo número de minutos para todos no treino. Todos os jogadores precisam se sentir úteis. Então, justamente para isso, eu não sei qual vai ser a escalação, a gente ainda não definiu, mas todos precisam saber que, se não saírem jogando, caso entrem, saibam o que precisa ser feito. Para o confronto, o técnico Felipe Endres tem alguns desfalques, como Bruno Silva, Léo Gomes, Felipe Santana, Perotti e René Júnior, que estão entregues ao departamento médico. Na Série B, o Havaí perdeu de virada para o Operário pela 32ª rodada da competição. O resultado manteve a equipe na terceira colocação, ainda dentro do G4. Os gols saíram todos no segundo tempo. Getúlio recebeu na esquerda e tocou na área para Jean Kleber, que rolou para Copete mandar para o gol. Havaí 1 a 0. Após o chute de Thomas, Lucas Mendes ficou com a sobra e cruzou para a área. Allan desviou de cabeça para deixar tudo igual. A virada dos donos da casa veio com Thomas, que recebeu na ponta direita e tocou para Paulo Sérgio mandar este chute colocado, sem chances para o goleiro Gledson. Final em Ponta Grossa, no Paraná. Operário 2, Havaí 1. Dois oportunidades claras de fazer o segundo gol e meio que definir a partida. E, infelizmente, esse é o futebol, não tem muita lógica. Então, no segundo tempo que a gente foi melhor até, porque fomos no primeiro, a gente sofreu dois gols, tomamos a virada. E temos que lamentar o resultado. O time catarinense volta a campo nesta terça-feira, às quatro horas da tarde, contra o Brasil, em Pelotas. Agora, a Série C. O Criciúma empatou com o Ituano em casa e se complicou na luta pelo acesso à Série B. O jogo foi disputado diante da torcida, no estádio Heriberto Wilson. O empate, sem gols, com o time paulista, fez o Criciúma cair para a terceira posição no grupo, com seis pontos. Dois a menos do que o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo da Paraíba, perdão. Na última rodada, o time catarinense enfrenta o Paysandu fora de casa e precisa vencer. E torcer para o Botafogo da Paraíba não vencer o já classificado Ituano. O aparecimento de cobras em áreas urbanas de Santa Catarina tem chamado a atenção e gerado preocupação nos moradores nos últimos meses. Confira na reportagem. A cobra coral e a jararaca são as mais comuns em Santa Catarina. Em Jaraguá do Sul, mais de 250 serpentes foram capturadas só este ano. De acordo com o biólogo Emerilson Emerim, alguns fatores contribuem para a movimentação de animais peçonhentos como as cobras. As moradias ficam mais próximas a áreas silvestres, legais ou ilegais. E o que a gente observa é uma aproximação de certas espécies. Em períodos quentes, você vê um aparecimento maior desses animais. Épocas de chuva também, você também consegue ver um aparecimento porque esses animais costumam sair dos seus ambientes, das suas tocas. O biólogo também afirma que as redes sociais e a facilidade de acesso ao celular contribuem com a divulgação e registro desses animais. As últimas imagens divulgadas por moradores do estado mostram cobras como a coral e a jararaca albina. Além das mudanças climáticas e de construções perto de áreas com vegetação, a falta de limpeza do ambiente também contribui para o aparecimento de cobras em áreas urbanas. Caso uma serpente apareça em uma residência, a recomendação é chamar os bombeiros. Primeiramente, manter a distância de um animal. A gente sempre recomenda que seja contactado o corpo de bombeiros da sua região ou a polícia ambiental. Até as prefeituras também, alguns centros de zoonoses, algumas prefeituras já têm instituições especializadas nessa questão. Uma casa limpa, um ambiente limpo, costuma ter muito pouca ocorrência desses acidentes. Material acumulado, resto de lenha, resto de construção, jardim. Um jardim que tem pouco cuidado, ele costuma ser um ambiente propício para a ocorrência de cobras. Em caso de acidente, o biólogo indica a busca por um hospital o mais rápido possível. Principalmente manter a pessoa calma, aquecida, sem muitos movimentos. imediatamente entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, com a emergência, com o 193, com o SAMU. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade. Vem aí o Jornal da Bande, fique ligado. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.